Ele é campeão nos 200 metros livre e também de salto em altura. Paulo Guerra, aluno de Educação Física, aqui da Unifaz, já bateu mais uma marca e agora se prepara até para campeonatos mundiais. Olha só! Sob o olhar atento do professor, o atleta exercita os movimentos que o levarão a saltos mais altos. Aluno do curso de Educação Física da Unifaz, Paulo Guerra é um campeão. Já tem garantido o Mundial Paralímpico de Atletismo, que aconteceu no início do ano em São Paulo. No Circuito Caixa, disputado em 2013, o rapaz só levou medalhas de ouro nas três fases, em São Paulo, Porto Alegre e em Fortaleza. Para este ano, as notícias também são boas no Circuito Caixa. O atleta ficou com ouro tanto no salto em altura quanto nos 200 metros livres, já na primeira fase. E não foi só isso, não. E aí, nessa última, do salto em altura, eu peguei o índice para a Seleção Brasileira. É porque eu escolhi ela. Você falou que foi meio por acaso, assim, né? Como é que foi? Explica. É, foi mais... Como você pode escolher três provas, eu escolhi os 100 metros e os 200 metros livres e o salto em altura. Porque eu tinha visto que o índice do salto em altura era baixo, que era 1,66m. E aí, como eu jogava já basquete, então eu já tinha um pouco mais de impulsão, então eu teria um pouco mais de facilidade de poder estar pulando. E aí foi que eu consegui me inscrever no Circuito Caixa, na fase de loteria, e quando eu consegui bater o recorde brasileiro no primeiro salto. Paulo é de Vargem Grande do Sul. Além de treinar na sua cidade, ele ainda pratica na Sociedade Esportiva Sanjuanense e na Unify. Os treinos são puxados três vezes por semana e três horas por dia. Augusto Daniel Augustão é professor do curso de Educação Física da Unify e especialista em modalidades individuais. Ele já está apoiando o aluno e fazendo alguns ajustes para que o atleta fique mais competitivo. Como ele corre pelo lado esquerdo, né? Então ele faz um salto com a perna esquerda, né? Usando como força de impulsão, então ele vai ter o braço direito como força de equilíbrio para saltar. Usando esse braço poder auxiliar na impulsão. Então ele tem o menor, ele tem menos força. Então isso causa desequilíbrio. Então ele precisa fazer um ajuste na técnica dele, um ajuste na corrida e, consequentemente, um ajuste no salto. E aí sim ele vai ter uma técnica diferenciada. Ele não pode fazer um salto flop como faz qualquer atleta que não tenha deficiência. Então o cuidado é esse com ele. Mas ele vai saltar do mesmo jeito. Depois de conseguir a marca de 1,80m em salto e se garantir entre os principais atletas brasileiros, Paulo pretende agora saltar ainda mais alto. Se atingir os dois metros no salto, o aluno da Unify pode ficar entre os melhores do mundo. Para isso, tem que trabalhar muito mais ainda. Preciso de treinar muito, preciso de muita ajuda. respeito sobre musculação, sobre técnicas, sobre o espaço, o cálculo que tem que ser feito. Para eu poder treinar bastante mesmo, para eu poder chegar nos dois metros de altura. O que você está achando do suporte que o professor aqui da Unify está te dando? Bom, não tem nem o que explicar, né? Porque é um professor muito bem aplicado, um professor que ajuda muito. Eu conversei com ele quando eu cheguei aqui na faculdade, porque eu ia precisar muito da ajuda dele. E graças a Deus ele é uma pessoa maravilhosa que tem me ajudado. Quando eu tenho alguma dúvida eu chego nele e pergunto. Ele está aí para poder me ajudar. Eu só tenho que agradecer mesmo. Pense em um diamante bruto. É esse menino. Isso lapidado vai dar muitos frutos. Então é um prazer enorme porque assim, a gente como professor tem sempre esse intuito de melhorar a capacidade das pessoas. E um atleta que pode ser um atleta de alto nível, com certeza ser um atleta de alto nível, é muito gratificante. Então a gente precisa ter um cuidado com ele no desenvolvimento desse atleta para que ele possa alcançar os objetivos. Sem dúvida será muito bem sucedido. E se o menino é uma joia a ser lapidada, mãos à obra então. A segunda fase do Circuito Caixa vem aí. Já é em agosto. Os desafios são grandes, mas é bom que eles venham mesmo, não é não Paulo? Eu sei que dificuldade, sim, acho que eu tenho para todo mundo, mas isso vai da determinação de cada um. Não porque a pessoa é deficiente ou porque a pessoa é normal, mas eu acho que ela tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e não desanimar por nada. Obrigado.